Quem disse Berenice apresenta para preencher a sobrancelha. Primeiro, penteie a sobrancelha para deixar bem certinho. Depois, aplique a cera pigmentada na sobrancelha toda para modelar e fixar. Agora é só finalizar com a sombra para preencher. Essa combinação é sucesso. Quer mais dicas? Vai no canal da Quem Disse Berenice no YouTube.